Time is Good, O Vagreão do Tempo, um filme que estreou em 1994. O filme tem Jean-Claude Van Damme, um filme de ficção científica e ação, um filme muito legal do Jean-Claude Van Damme. O filme é baseado no Time is Good, uma história criada por Richard, escrita por Beth Dien e desenhada por Ron Dow, que apareceu na antologia de quadrinhos da Rose Conques. Publicada pela Dark Rose Conques, é a primeira parcela da franquia Time is Good. Time is Good, O Vagreão do Tempo, um filme muito legal do Jean-Claude Van Damme. Esse filme custou 27 milhões para ser feito, o filme arrecadou de bilheterias no cinema, 101 milhões. Time is Good, até hoje é o filme maior sucesso de Van Damme, com uma renda de mais de 100 milhões de dólares em todo o mundo. Esse filme possui críticas de 42% no site Rotamatois.com.br, críticas de 42%. Criminosos se aproveitam da evolução da tecnologia para cometerem novos delitos e viagens no tempo. Um novo tipo de policiamento é criado para garantir que a invenção não seja usada de maneira abusiva. O policial Mark Hawker, que trabalha nessa divisão, descobre que a política do corrupto Macubi quer usar viagens no tempo para se tornar o presidente. A perseguição começa quando o senador descobre que o policial está em seu calço para desmascará-lo. Time Cube, o agente do tempo, um filme que estreou em 1994, um filme muito legal do Jean-Claude Van Damme. Até a próxima e tchau!